O incêndio hoje atingiu uma composição da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, na Grande São Paulo. O trem seguiu em direção à cidade de Rio Grande da Serra, na Grande São Paulo. O corpo de bombeiros foi acionado e o foco de incêndio controlado. Três usuários foram encaminhados ao posto de saúde, porque inalaram fumaça. E os demais desembarcaram na estação Ribeirão Pires. A CPTM abriu sindicância interna para apurar as causas da ocorrência.